E aí colega, tudo bem? Primeiramente, parabéns por ter escolhido a Unilins. Agora, você faz parte de um grupo de pessoas que buscam por uma formação diferenciada para enfrentar os desafios da vida profissional. Mas, primeiramente, algumas informações importantes que você precisa saber. A Unilins oferece uma variedade de ferramentas para facilitar a sua vida acadêmica. A primeira delas é seu e-mail universitário. Ele é composto do seu ID, seguido de arroba aluno.unilins.edu.br, assim como o exemplo. E é por meio desse e-mail que você receberá todas as comunicações oficiais da Unilins. Para acessar o seu e-mail, basta digitar www.gmail.com.br. Agora, vou te falar um pouco mais sobre o portal do aluno da Unilins. Com o seu ID, basta acessar www.unilins.edu.br e acessar a área do aluno. No portal, você conseguirá acessar notas, faltas, locais e horário de aula. E o melhor de tudo é que você consegue acessar o portal, tanto de dispositivos móveis quanto computadores. A senha para o seu primeiro acesso, você recebeu neste documento no dia da matrícula. A sua senha é composto pelo seu sobrenome, arroba, seguido do seu ID. Ao acessar o sistema pela primeira vez, ele solicitará uma nova senha. Essa deve ser composta por letra maiúscula, letra minúscula e um caractere especial. Guarde com cuidado essa senha para que você possa acessar os demais sistemas. Com essa senha, você poderá acessar o Classroom, um ambiente virtual para acesso aos materiais e trabalhos das disciplinas do seu curso. Conseguirá também utilizar a rede Wi-Fi com acesso à internet em todo o campus e participar dos programas acadêmicos da Microsoft, que lhe permitem instalar gratuitamente o Windows e Office em seus computadores. Essas informações você encontra no site da Unilins na aba Já Sou Aluno. É importante também que você acesse o site regularmente para ficar sabendo das novidades acadêmicas. No nosso campus, também temos o CDI, Centro Didático de Informática. Nele, você dispõe de centenas de computadores com acesso à internet. A nossa biblioteca conta com um acervo de milhares de livros, jornais, revistas e outros periódicos na área de seu curso, além da biblioteca virtual, com centenas de títulos. A biblioteca tem áreas para estudo individual ou em grupo, totalmente climatizada e silenciosa para ajudá-lo a se concentrar na leitura. E se você é atleta ou pratica alguma modalidade esportiva, nosso campus tem um amplo setor poliesportivo, com campo de futebol gramado, quadras poliesportivas, campos de areia, pista de atletismo e piscina. Mas antes, consulte as regras e horários para a utilização destes setores. Você está na universidade e sabemos que são muitas novidades e que podem surgir algumas dúvidas, mas neste caso, não se acanhe. Se o assunto for acadêmico, procure a Secretaria através do e-mail secretaria.unilins.edu.br ou pelo telefone 14-3533-3226. Para assuntos financeiros, procure a Tesouraria através do e-mail tesouraria.unilins.edu.br ou pelo telefone 14-3533-3206. Para qualquer outra dúvida que você tenha, entre em contato com a equipe de atendimento através do e-mail unilins.edu.br ou ligue para 14-3533-3298. Caso a sua solicitação tenha ficado sem resposta ou você não foi bem atendido, entre em contato com a nossa ouvidoria através do e-mail ouvidoria.unilins.edu.br E o mais importante, nesse momento de pandemia e distanciamento social, nossas aulas estão sendo remotas síncronas, ou seja, você consegue conversar com o seu professor através do Google Meet no horário da sua aula. O link para você assistir a sua aula será enviado pelo professor através do Classroom momentos antes dela começar. Seu esforço e sua vontade de aprender estão no lugar certo para que você tenha uma carreira de sucesso. Aproveite bem esse tempo na universidade, pois ele passará muito mais rápido do que você pode imaginar. Então, seja bem-vindo à Unilins.